MÚSICA Saraiva pega a sobra, porta da esquerda, recebe de volta, é Saraiva com a bola dominada, encarou a marcação do David, atenção, Saraiva brecou, ainda Saraiva tenta o arremate! Gol do operário! Aos 41 minutos do segundo tempo, empato fantasma! Dançou na frente do David! E aí, palaço no canto do goleiro! Olha o Saraiva, chama a defesa pra dançar, Mateu Cruzado, desvio! Gol! Na jogada do Saraiva pela ponta! Tocou, boa bola pro Felipe, Saraiva tenta abrir espaço, ele bate pro gol, espalma o goleiro, deu rebote! Gol! Vem Maringá, alemão! 3 contra 3, abertura na direita, Saraiva! Encarou a marcação, alemão tá pedindo, Saraiva foi pra lá, pra cá, golaço! Gol! Saraiva! Tirou pra nada a marcação, foi pra lá, pra cá, fez o que quis! Tirou pra nada a marcação, foi pra lá, pra cá, foi pra lá, pra cá, fez o que quiserem fazer 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 o que quis Fez o passe, bola enfiada, Saraiva encara a marcação, cruza a Mirandinha! Jogando bonito demais! Golaço, né? Que jogada do Saraiva pelo lado esquerdo. Música Música E olha a Inter de Limeira querendo o segundo de longe na trave! E tá dando gol! Gol da Inter de Limeira! Música Bom lançamento pro Felipe Saraiva! Vai chegando o Matheus Alexandre! Aparece também o Roger! Pra quem? Pro Matheus Alexandre! Rolou pra trás pro Roger! Segurou, vem a finalização! Gol! Tchau! 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 Tchau!